Sua Morte Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou pra trás Olho para a cruz Corro pra Jesus O Seu amor me chama Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou pra trás Olho para a cruz Corro pra Jesus O Seu amor me chama Eu dependo Desse amor Do Seu amor Mais que tudo Eu confio Eu confio Que esse amor Tem poder Pra curadores Eu dependo Desse amor Do Seu amor Vou deixar na cruz Tudo o que passou Sou Tudo o que ficou Tudo o que ficou Tudo o que ficou pra trás Olho para a cruz Corro pra Jesus O Seu amor me chama Eu dependo Eu dependo Desse amor Do Seu amor Do Seu amor Mais que tudo Eu dependo Eu dependo Desse amor Do Seu amor Eu depender Ele Eu dependo O Seu amor E o Seu amor Por se que tudo Eu dependo Jesus, o Seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo o que passou, tudo o que ficou pra trás. Olho para a cruz, corro pra Jesus, o Seu amor me chama.